Música Tudo isso, beleza? Eu sou o Gato Capitas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de um quibe recheado na versão fit, numa versão low carb Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal Que durante toda a semana tem vídeos sobre receita, dieta e emagrecimento E agora pra você não perder tempo, tá? Eu pesquisei essa receita muito bem qualificada e muito saborosa Pra você tá fazendo em casa e ela tá completinha aqui na descrição do vídeo Então dá uma olhada e faz que vai deixar sua dieta muito mais confortável com essa opção gostosa Não te privando aí de comer algo saboroso durante o seu processo de emagrecimento Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um gostei Aqui embaixo não deixa de ser gordo, onde eu tenho mais de 700 vídeos com conteúdo gerado pra emagrecimento Pra me conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais do que eu faço, me acompanha nas redes sociais É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis! Um abraço! Tchau!